A arte de viver bem é uma reflexão, mas antes de continuar com essa reflexão, eu gostaria que você deixasse aquele like, compartilha o vídeo e seja sempre bem-vindo. Não exija dos outros o que eles não podem dar, mas cobre de cada um a sua responsabilidade. Não deixe de exufruir o prazer, mas que não faça mal a ninguém. Não pegue mais do que você precisa, mas lute pelos seus direitos. Não olhe as pessoas só com seus olhos, mas olhe-as também com os olhos dela. Não fique ensinando sempre, você pode aprender muito mais. Não desanime perante o fracasso, supere-se o trans, formando-o em aprendizado. Não se aproveite de quem esforça tanto. Se pode fazer, a pessoa pode estar fazendo o que você deixou para trás. Não estrague um programa diferente com seu mau humor. Descubra a alegria da novidade. Não deixe a vida se esvair pela torneira. Pode faltar aos outros. O amor pode absorver muito sofrimento. Menos a falta de respeito a si mesmo. Se você quer o melhor das pessoas, dê o máximo de si, já que a vida lhe deu tanto. Enfim, agradeça sempre, pois a gratidão abre as portas do coração. Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Fica com Deus.